Olá, alunos do quarto ano, eu sou o professor Jefferson e hoje nós vamos ter aulas de História. Só lembrando, nós estamos dando quantidade de nosso conteúdo, utilizando o nosso livro didático, que é para justamente nós termos essa continuidade dos nossos estudos, ok? Então, vamos para mais uma aula de História. Antes de adentrar o nosso conteúdo, que é as terras indígenas, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Que a escola, a sede, não parou. Nós estamos sempre pensando no bem-estar de vocês, por isso nós estamos aqui nos esforçando para passar conteúdos da aula para vocês. Então, isso que nós estamos vivendo, todo mundo está vivendo, que é justamente essa pandemia mundial, mas que tudo isso vai passar, tá ok? Então, vamos lá dar início da nossa aula. Nós vamos falar de um livro de História sobre as terras indígenas. Quais são as páginas, professor, que está no livro didático, nas páginas 246, 247 e 248? É justamente um conteúdo pequeno que nós vamos estar trabalhando, que é esse. Mas vamos ter um outro conteúdo também. Mas o primeiro é as terras indígenas. Antes de realmente iniciar, eu gostaria que vocês pensassem. O que seriam essas terras indígenas que se falam no livro de História? Como um conteúdo para vocês do quarto ano? Então, vou lá. Vou ler para vocês um lembrete que eu coloquei aqui, que é assim. Apesar de haver áreas de reservas indígenas, próximo ou dentro das cidades, a grande maioria das reservas está localizada nas áreas rurais. Que é justamente aí que eu queria falar para vocês, aquilo que eu perguntei. O que seriam essas terras indígenas? As terras indígenas é aquele território onde eles vivem, onde eles convivem diariamente, vivem diretamente na sua comunidade indígena. Seja ela, porque nós sabemos que cada indígena tem a sua etnia, né? Então, que todos eles vivam lá. Então, essa terra indígena é essa área onde eles convivem. E olha só, uma curiosidade, que essas terras indígenas estão onde? Nas áreas rurais. Lógico que tem centros urbanos. Até mesmo em Manaus, nós temos aqui, aos redores de Manaus, tem áreas indígenas, terras indígenas. Mas a grande maioria, não somente no Amazonas, mas no país inteiro, ela é em áreas rurais. E nós sabemos que as terras indígenas, nós falamos assim, as terras indígenas, as terras são dos índios? Vou colocar uma pergunta para vocês. Quem vivia antes é que, em 1500, quando chegou as primeiras caravelas, não eram os índios? Então, eles eram donos dessa terra. Então, por isso que o livro de história também retrata isso, né? As terras indígenas. Porque isso é histórico. Não é uma coisa inventada. Não é uma coisa que está na mídia. Ah, porque vão cortar as terras. Não. Não é assim. Isso é histórico que nós vamos ver. É justamente a disciplina que nós temos, que é história. Vamos lá. Olha o que eu acabei de falar. Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Então, se a terra tem dono, se tem dono ou não tem dono, não. Nós estamos falando da questão das terras indígenas. Uma questão histórica, que é justamente o conteúdo de história que nós temos, é que as terras indígenas já existiam aqui. Então, quando os portugueses chegaram para colonizar essa terra, esse território brasileiro, os índios já existiam aqui. Eles já dominavam essas terras. Apesar de que cada um tenha a sua própria comunidade, a sua própria aldeia. Mas eles já residiam aqui. Então, por isso, as terras indígenas. Ok? Vamos lá continuar. Olha aqui. As terras indígenas em 2014. Isso. Tem até no livro didático de vocês. Se nós formos analisar o mapa, esses pontinhos verdes, é justamente onde são consideradas áreas indígenas. Então, se nós formos ver, nosso país é enorme. Nosso país não é um país pequeno. Mas olha só a diferença que tem nas ocupações indígenas que tem, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. Só que, lembrando, a grande maioria está nas áreas rurais. Se nós formos analisar o nosso Amazonas, as áreas urbanas são... Tem Manaus, tem municípiozinho. Mas só que o restante é a área rural. Então, é onde está localizado essas terras indígenas. E se nós formos analisar em 2014, olha só. Se existe somente esse tipo de... Só existe esses indígenas residentes aqui no nosso país, nós não sabemos, né? Podem ser que também não estejam aqui. Mas essas aqui são as áreas que são das terras indígenas. Lembrando que isso aqui é uma fonte de 2014 e também tem no livro de dados para vocês, que vocês também podem estar analisando o mapa. Uma outra observação. Parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Por que pertence por direito, professor? Nós também, lógico, todos nós temos direito nessa terra. Se nós residimos aqui em Manaus, nós temos direito também nessa terra. Só que... Porque por direito eles têm... Tem esse... Tem esse acesso a essa terra. Como é aquilo, aquela informação que eu falei logo em slides atrás. Que é justamente... Enquanto em 1500, os portugueses chegaram aqui, passaram a colonizar, passaram a desfrutar desse território brasileiro, os indígenas já estavam aqui há muito mais tempo. Então, por isso, o livro didático também fala isso, que por direito, eles têm direito a essa terra. E olha só, aqui também um outro mapa que eu coloquei para vocês estarem observando, que é os povos indígenas na época do descobrimento do Brasil. Isso aqui, ó... Justamente o que a gente fala, que por direito, eles têm direito. Porque em... Em 1500, ó... O mapa todo era ocupado por indígenas. Quais são? Quais eram essas tribos? A parte laranjada era o Tupi Guarani, que estavam aqui, ó... pelo litoral e aqui também, ó... no norte. A parte amarela é o G. A parte marrom, não tão grande, é o Zaruaki. A parte azul, os Caribe. A parte rosa, o Pano. A parte lilás, os Tucanos, também é pouco. E a parte azulzinho, mais escuro, quase verde. Os... Charrua. E o verde, que eram outros grupos, né? Que não eram ainda reconhecidos ainda. Mas se vocês forem analisar nesse mapa, em 1500, o território todo brasileiro era ocupado por indígenas. Então, por isso que há falo, né? Que, por direito, eles pertencem essa terra. Porque em 1500, o território brasileiro era todo indígena. Até, lógico, chegado à questão dos portugueses, depois europeus, e assim por diante, que é o Brasil que nós temos hoje, todo miscigenado. Mas que, anteriormente, a 1500, na verdade, até a 1500, era originalmente povoado por indígenas. Ok? Aí, vem uma outra pergunta que eu faço, para vocês também pensarem. Já parou para pensar por que é importante reconhecer as terras indígenas? Por que reconhecer essas terras indígenas? É uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem. Eu vou falar um pouco aqui para vocês também refletirem, né? Então, vamos lá. É importante pensar nessas terras indígenas porque, por direito, eram deles. Não necessariamente, ah, queremos dar todas as nossas terras indígenas. Não. Eles têm direito a viver em comunidade do jeito deles, que nós já vimos como é que é viver em comunidade. Foi um assunto de história também, que nós já tivemos. Nós sabemos que vivem em comunidade, certos grupos vivem em comunidade e os indígenas não são diferentes. Então, eles precisam ter esse reconhecimento de que eles precisam da terra para morar, para cultivar os seus alimentos, a sua agricultura e as coisas que os indígenas também fazem. E não necessariamente que tudo é dos indígenas. Não. Agora, nós sabemos que o país é um país enorme, nosso país, e que é um país miscigenado e que todos nós podemos conviver em perfeita harmonia. Ok? Aqui, eu estou trazendo algumas fotos justamente dessa questão dos indígenas lutando por suas terras, que são de protestos, são de que eles fazem justamente em prol dessa luta pelas suas próprias terras. Aqui é uma foto que eles estão em protesto pela demora da demarcação das terras. Isso aqui foi feito em Brasília. Eles estão protestando justamente para demarcar essas áreas indígenas. Não necessariamente que o país todo vai ser dividido. Não. Eles precisam daquela área e por direito que eles se digam que são donos daquela área. Aqui, uma outra, tem uma foto que a luta continua até o último índio, que é justamente isso que eles querem trazer. não somente um protesto por protestar, mas um protesto por ter direitos à sua terra, ao seu lugar onde morar, onde a sua tribo residir para que eles possam fazer, viver do jeito que eles vivem e a sua rotina diária que eles têm. E nós também vamos ter agora um novo conteúdo que é o Brasil dos Engenhos. Está na página 249, no livro didático. Vamos lá. O que seria esse Brasil dos Engenhos? A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Então, em 1530, o açúcar era o quê? O dinheiro. Era o dinheiro, digamos, um dos dinheiros mais importantes que se tinha aqui no país, porque era moeda de troca. Então, a partir de 1530, eles viram que a cana-de-açúcar poderia muito bem ser a moeda de troca e fazer com que o país fosse rico. E justamente nessa época, o país foi um dos países mais ricos porque produzia em grande escala essa cana-de-açúcar. Produzia esse açúcar em grande escala. Então, naquela época, aquilo que eu ia falar, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. Que é justamente aí que eu havia falado que ele era moeda de troca, era o dinheiro da época, vamos dizer assim, e ele não era só consumido aqui no país, ele era exportado. Era justamente mostrando esse poder que o país tem de agricultura, principalmente para a época, porque ele se tornou, digamos, um dos produtos mais cobiçados. O Brasil era grande produtor dele. Então, o Brasil dos engenhos. Então, aqui é o exemplo de um local de produção açucareira, que era justamente onde a canela de açúcar se tornava o açúcar. E essa foto já é em 816. Nós vemos que era uma coisa muito rudimentar, lógico que para a época que nós temos hoje uma tecnologia muito mais avançada. Mas para a época essa era a tecnologia usada, infelizmente também era usado o que nós vemos na figura o trabalho extravo. Então, por muitos anos o cultivo e o comércio da cana de açúcar foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. A colônia nós sabemos que foi uma época que o Brasil viveu, que eu vou explicar daqui a pouco também o que seria. É justamente a época que os portugueses mandavam no território brasileiro, digamos assim, mas vamos focar no engenho. eu já explicava o que seria essa colônia. Como o açúcar se tornou a principal material-prima de comércio e cultivo, nessa época o açúcar, também como teve uma época do café, nós vamos falando do exigênio, no caso do açúcar, ele se tornou uma moeda de troca. Justamente o que girava a economia nessa época, o que dava dinheiro nessa época era o açúcar. Olha aí, vamos ver o que seria essa colônia. é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Então, é justamente aí que a gente queria falar, porque nessa época em que o Brasil era colonizado, e o Brasil, em alguns livros, tem até Brasil colônia, e esse conceito tem também no livro didático de vocês, que vocês podem estar olhando e lendo o texto, que colônia é justamente esse período em que um país ele é ocupado e ele é administrado por outro país. No caso, o Brasil, por 300 anos, três séculos, ele foi colônia de Portugal. Ainda não era, digamos, um território livre, ele era, dependia das observações e dos comandos lá de Portugal. Então, isso seria uma colônia. Outra coisa, com o cultivo da cana-de-açúcar se deu início o quê? A um outro processo, a um jeito novo de se cultivar que é a monocultura. O que seria essa monocultura, professor? Eu vou ler e eu explico para vocês. O cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar foi, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, centrado em um único produto de monocultura. Então, monocultura é cultivar apenas um produto. E nessa época na colônia, no Brasil colônia, a cana-de-açúcar, no caso, o açúcar, ele era um produto produzido mesmo em grande escala e exportado também em grande escala principalmente para a Europa, que nós vimos que era muito apreciado pela Europa. Então, essa maneira de se cultivar um produto só se torna, qual é o nome? Monocultura. Então, quando, digamos assim, um local, um local, um estado, um país, produz somente aquele algo, porque mono significa um, significa então que ele só produz aquele produto. Ele não produz outros produtos, ele produz aquele. Nessa época do Brasil colônia, apenas o açúcar. Aí depois vem o café, e depois vem o outro, e outras outras coisas. Mas, na época do Brasil colônia, a cana-de-açúcar era o único produto realmente cultivado, porque era um produto que era rentável, né, para os senhores lá dos engenhos, dava dinheiro para eles, e o açúcar era moeda de troca na época também. só que, trabalhar essa monocultura traz alguns desgastes. Vamos lá ver. A prática da monocultura pode gerar vários problemas, como o desgaste do solo e a dependência comercial com outros países. Então, quando se tem a prática da monocultura, porque só se planta aqui, só se planta aqui, então o solo se é preparado para um tipo de produto. No caso lá do Brasil colônia, a cana-de-açúcar. Então, o solo fica desgastado. Então, nem sempre, digamos assim, ele dá uma vez uma produção da segunda, da terceira, na quarta, talvez o solo já não suporte mais, tem que ter todo o tratamento. E para a época, talvez nem se pensasse em tratar da terra, só queria mesmo lucrar com a cana-de-açúcar. E além disso, a dependência comercial, por quê? Como era muito apreciado na Europa, o cana-de-açúcar, o Brasil só era dependente lá da Europa, que no caso ainda era Brasil colônia, que também era administrado por um país europeu que era Portugal, aí dependia da Espanha e entre outros. Então, esses dois, digamos assim, dois problemas, já eram outros, mas eu estou citando apenas todos, que é o desgaste do solo e essa questão de ter apenas um, digamos, um comprador, né? Que dependia dos países europeus. então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, agora eu vou fazer um resumão aqui, quais foram os conteúdos que foram as terras indígenas, que justamente todo o território brasileiro até 1500 era ocupado pelos indígenas, depois de que foi colonizado, nós sabemos, né, nós vivemos no nosso país, nós sabemos como ele é, depois nós vimos a luta dos indígenas por suas terras, nós sabemos que por direito eles têm direito a essa terra que eles lutam e pregam, né, para que se tenham, né, auxílio nessa luta por suas terras, nós vimos o Brasil dos Engenhos, que era justamente essa questão da cana-de-açúcar, que era produzido em grande escala e realmente era o produto mais rentável para o país na época, nós vimos o que é uma colônia, só relembrando que colônia é um local que é administrado, é um país que é administrado por outro país e o Brasil, né, foi Brasil-colônia por 300 anos, por três séculos de Portugal e a monocultura que é o cultivo de apenas um produto, por exemplo, vou citar um outro exemplo aqui no Amazonas, nós temos cada cidadezinha tem uma festa, festa do abacaxi, festa da mandioca, festa do guaraná, festa do açaí, então, esses municípios que fazem essas grandes festas somente para, digamos, homenagear esse produto, eles são monoculturas, utilizam a monocultura, por quê? Porque eles produzem em grande escala apenas um produto, no caso, lá na Brasil-colônia era a Cana de Açúcar, mas em alguns municípios aqui do nosso, por exemplo, tem a do Guaraná, que é o Maués, a mandioca, a do abacaxi, entre outros, então, isso é a monocultura, o ato de produzir apenas um produto, né, de produzir, de cultivar apenas um produto. então, aqueles alunos do quinto, do quarto ano, a desculpa, do quarto ano, o A do quarto ano B, esse foi o nosso conteúdo, então, eu tenho que falar para vocês que vocês se cuidem mesmo e estudem, não somente ficar em casa à toa, não tem que estudar, estudar não é somente ver as videoaulas, não é somente fazer os exercícios, não, é ler um livro, ler os livros paradidáticos, fazer leitura de outros livros, ver filmes, ver séries que agreguem conhecimento para vocês. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, eu agradeço pela atenção e até a próxima aula. Obrigado!